Bom, pessoal, então nessa aula a gente vai fazer um pês-ponto. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer sobre o pês-ponto é primeiro unir duas peças, tá? Tô aqui com duas peças. Vou unir pra depois fazer o pês-pontinho. Vamos lá. Levanto um centímetro de margem de costura. Quando é colocada a margem de costura, tem que ter uma conversa entre a modelista e a costureira. Por quê? Porque se é feito na reta, às vezes a costureira gosta de fazer um pouquinho menor ou um pouco maior. Então, pros moldes fecharem, tem o encaixe certo das peças, você tem que ter essa conversa entre a costureira e a modelista. Finalizo e cortou. Agora, qual o pês-ponto que eu vou fazer? Eu vou jogar a costura de trás pra um lado e vou fazer um pês-ponto por cima pra segurar essa costura, pra dar mais firmeza e também um acabamento mais bonito. A gente usa muito essa parte de pês-ponto quando a gente vai fazer recorte princesa, quando quer reforçar um ombro, algum outro recorte estético. Vamos lá. Como eu tô fazendo aqui? O pezinho tem o pezinho, o buraco e outra parte do pezinho, né? Então, tem duas partes do pezinho. O que eu vou fazer? Eu vou acomodar o meu tecido exatamente aqui e o outro vai ficar mais longe, ó. Então, aqui vai tá meu pezinho e aqui vai tá mais longe. O que vai acontecer? Esse pezinho, ele vai ficar como se ele tivesse um pouquinho mais pra baixo, porque aqui eu tenho três tecidos e aqui um tecido. Então, ele próprio vai me guiar. Existem alguns pezinhos que eles já têm esse desnível, tá? Então, ele mexe. Então, pra tecidos mais grossos, é mais interessante que vocês pegam esses pezinhos que eles já têm essa flexibilidade, tá? Então, aqui... Então, o que que eu vou fazer? Eu vou guiar essa costura aqui grudada na lateral desse primeiro pezinho aqui, ó. Então, aqui assim, ó, vai tá passando minha costura. Ali que eu vou guiar. Aqui. Olha aqui como ficou. Atrás. Aqui aparecem as duas costuras. Olha como ficou uma distância coerente entre um lado e outro. aqui. Aí, vocês vão dizer, mas, Maísa, eu não quero tão fininho aqui. Eu quero que fique maior. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, lembra, duas partes do pezinho. Nesse pezinho aqui, nessa lateral, eu vou me guiar por essa costura. Então, vou fazer aqui em cima, tá? Vamos lá. Lateral. Costura passando... Essa costura primeira que a gente fez passando aqui. não o pês-ponto. A primeira. Então, a emenda dos tecidos vai passar aqui assim. Vamos lá. Maísa, o que que eu preciso ter pra fazer isso? Uma boa visão. Só isso. Mas, nada. Aqui. Vai lá, se guia, finaliza. Ok. Olha aqui. O que eu fiz na primeira? Eu coloquei essa costura, a primeira que a gente fez, a emenda dos dois tecidos, do lado de dentro, da primeira parte do pezinho, né? Pezinho dois, na primeira parte. O que eu fiz na segunda? Eu coloquei a emenda desse lado do pezinho. Então, eu fiz isso daqui. Ok? Ok. 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 Ok.